Meus prezados irmãos e minhas prezadas irmãs, vamos então aqui vivenciando mais um momento de cura, os relatos que estamos fazendo acerca de algumas curas realizadas com a intercessão do mestre Raimundo Irineu Serra, enquanto ele estava aqui no comando da doutrina, guiando-a em matéria. Estes relatos têm como objetivo principal ressaltar a nossa fé, no sentido daquilo que acreditamos, até porque é demais importante para o seguimento de cada um caminhar e acreditar. Daí que num determinado ponto da história, o nosso querido e saudoso irmão Francisco Fernando do filho Tetel, trabalhava ele num dos seus roçados. Estava ali com seu facão na mão, fazendo uma roçagem, quando de repente roçou com um braço no arbusto, em um arbusto que se encontrava nas suas proximidades. E exatamente ali no ponto onde ele roçou com um braço no arbusto, se encontrava uma cobra peçonhenta, das peçonhas mais fortes das cobras venenosas que existem aqui na nossa região. Uma cobra conhecida como papagaia, esta então deu-lhe uma picada no cotovelo. Aí daí por diante ele já parou ali o trabalho e já foi para casa. Com pouco tempo ele já estava sentindo os efeitos do veneno daquela víbora. Daí ele então começou ali dentro daquela convalescência, de tal forma que a coisa foi se agravando. E aí foi quando ele apelou para um dos seus irmãos, porque naquela oportunidade ele pensou no daime, mas não tinha daime na casa. Aí ele chamou um dos seus irmãos consanguíneos, o Raimundo Fernandes, aí disse Raimundo vai ligeiro até o mestre e conta a minha situação e pede daime para ele. Aí o Raimundo montou num cavalo e mais do que depressa já estava chegando lá no Alto Santo. A colônia onde isso aconteceu tinha mais ou menos uma distância de uns 10 quilômetros do Alto Santo. Aí ele chegando lá, o Raimundo relatou a situação para o mestre. Aí o mestre foi e disse assim, disse olha, pois eu também para o momento não tenho daime. Você volte e diga para o Teteu, para ele se segurar com a fé. Aí foi Raimundo Fernandes montou no cavalo e voltou ao encontro novamente do Teteu. Aí quando chegou lá disse, disse olha Teteu, o mestre mandou dizer para ti, para tu se segurar com a fé, até porque ele também estava sem daime para ti mandar. Aí neste momento foi quando o Teteu, até porque recebeu aquela toxina no seu organismo, e ali então ele se concentrou e já entrou em profunda miração. Foi fazer toda a viagem proporcionada pela toxina do veneno dentro do seu organismo. Aí ele entrou em profunda miração. O dia inteiro em profunda miração, fazendo muitas e inúmeras viagens, aonde ele relatou que viajou no mundo todo, ele viajou no mundo todo. Num determinado ponto, ele viajava voando em cima de uma tábua estreita, aonde o seu corpo não podia desequilibrar nem para um lado nem para o outro. Isso significava dizer que ele não podia pensar nada negativo. Ele não podia pensar que nada ia ter condição de não dar certo. E assim, meus irmãos, ele se conduziu nessa grandiosa viagem por dois dias consecutivos. Aí, ao finalizar então o ciclo dessa viagem, ele tornou, quando ele tornou, estavam vários familiares em redor dele, muitos estavam ali achando até que ele iria realmente fazer a passagem. Mas aí, com a fé, conforme disse o mestre, foi que ele então prevaleceu vencendo essa batalha para poder deixar esse testemunho através dessa história que ele tinha grandioso prazer em relatar. Portanto, meus irmãos, é o relato de hoje e até o próximo, se Deus quiser, um grandioso abraço.